Olá, pessoal! Esta é a sexta e última parte da nossa aula magna para o primeiro semestre letivo do ano de 2022. Vamos ver, então, aqui a questão do lançamento de presenças e notas. Estamos aqui com o nosso sistema. Deixa eu abrir aqui. Pronto. Vamos entrar aqui, então, em graduação. Aqui está. Perfeito. Primeiro período letivo de 2022. Vejamos aqui as disciplinas. Vejamos aqui. Então, aqui estão as disciplinas deste semestre. Vamos aqui. Não tem nenhuma hora cadastrada, claro. Vamos ver aqui as avaliações. Eu não posso lançar nenhuma alta porque eu não criei nenhum critério. Vamos aqui de novo, então, avaliações. Critério de avaliação. Vejamos aqui. Não tem nenhum definido, né? Então, vamos definir aqui. Aqui estão. As turmas aqui, elas estão divididas, mas, ao contrário do que acontece lá no portal didático, aqui no portal didático eu posso juntar aqui as turmas para facilitar o lançamento das informações. Já aqui não. Aqui não é possível juntar turmas. Então, neste semestre nós temos seis diários de classe. Então, vamos aqui definir aqui. Vamos começar pelas matérias de tópicos, porque elas são mais simples. Vamos começar aqui com instalações elétricas de baixa tensão, ET081. Vejamos aqui. Três, porque nós temos que consultar. Aqui, os planos, vejamos aqui onde está. Instalações elétricas. É só seguir o plano. Vamos abrir aqui o Adobe. Aí está. Então, nós temos... Opa, mudou aqui. Então, em instalações elétricas e sistemas polifásicos, são aqui as três matérias. As três avaliações. As três atividades. Então, a gente vai seguir aqui a mesma ideia para os dois. Vamos lá, então. Então, aqui três. Então, aqui... Primeiramente, vamos pegar aqui o nome. Eu tenho já aqui... Salvo aqui as strings. Então, aqui a primeira, a atividade assíncrona. Depois... Aqui, segunda, a atividade assíncrona. E aqui... Terceira, atividade assíncrona. Vamos dar uma ampliada aí, porque está... Está pequeno aí para o pessoal enxergar. Opa. Selecionei aqui o lugar errado. Ok. Pronto. Agora, vejamos aqui. Nós temos 36 horas aula. Onde é que está aqui a... Está toda hora sumindo aqui. Cadê o Adobe? Aqui está. Estou com um probleminha aqui para localizar os... Arquivos abertos aqui. Então, 36... Dividido por... 3... Doze. 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 Doze horas aula. Por... Por atividade. Então... Vamos colocar aqui. Vamos voltar para lá. Um minutinho só que eu estou localizando aqui. Então, isso daqui... Será que ele permite aqui colocar... Multilinhas? Então, isso daqui são... Doze... Doze... Horas... Aula. Cada lançamento... São... São aulas geminadas. Cada lançamento são... Duas... Horas aula. Então, isso daqui... Equivale a... Seis... Lançamentos. Porque cada lançamento são duas horas aulas. São aulas geminadas. Agora... Trinta e seis horas aulas. Um quarto disso são nove. Então, você pode ter no máximo nove faltas. Então, isso significa que se você perder uma dessas atividades, você já estourou o limite de faltas. Você já está reprovado por faltas. Então, nessas matérias de tópicos especiais em sistemas polifásicos e tópicos especiais em instalações elétricas de baixa tensão, você não pode deixar de entregar nenhuma atividade. Porque se você deixar, você já estourou o limite de faltas. Ok. Opa! Perfeito. Deixa eu ajeitar aqui o meu swap zone, meu buffer aqui. A data aqui, eu não sei quando é, porque vai depender de já ter cumprido aquela carga horária, aquele conteúdo. Então, como eu não sei, não tenho como prever, vai depender do andamento do curso. Então, eu vou colocar a data de hoje. É assim que eu costumo fazer aqui. Porque não tem como saber quando a gente vai, quando será essa variação. Porque o conteúdo está fechado. É diferente de um sistema onde você tem a data fechada e o conteúdo é até o que for na ocasião. Aqui não. Então, vamos deixar aqui provisoriamente a data de hoje, que é o primeiro dia de aula. 21.03.2022. Ele não memorizou aqui? Achei que ele fosse memorizar. Ok. Valor 10. Interessante que ele não está pegando aqui da memória, dos preenchimentos, mas tudo bem. Ok. Agora, vejamos. Tipo. Trabalho individual. Então, eu vou fazendo aqui um copy-paste, um copy disso daqui, porque aí eu uso isso daqui, lá para sistemas polifásicos. Pronto. Já fiz aqui a cópia. Agora, aqui vamos para a fórmula. Eu nunca deixei no automático aqui. Aqui, eu deixei aqui o sistema calcula automaticamente. Ele vai somar as três avaliações, multiplicar por um fator de conversão, a fim de que as notas do final dos alunos sejam baseadas em 10. Eu nunca usei. Pode ser que funcione, mas eu não quero arriscar. Então, eu vou inserir aqui a minha própria fórmula. Então, aqui estão as avaliações. É só fazer a média aritmética. Então, vejamos aqui. Abre parênteses. Deixe-me ver aqui se eu vou ter que... Não, não vou precisar multiplicar por 100, não. Então, eu vou ver aqui. É o A1 mais A2 mais A3. Fecha parênteses. Fecha parênteses. Fecha parênteses. Dividido por 3. Ok. Vamos lá. Confirmar. Critério definido com sucesso. Bom, vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Avaliações. Vamos ver aqui. Lançamento. Já apareceu aqui. O IT081. Ué. Seis notas. Por que está aparecendo aqui seis notas? Não entendi aqui. Eu não fiz nenhum lançamento. Vamos ver aqui. Vejamos. Vou ter que... refazer aqui o lançamento. Só um minutinho. Vamos lá. Disciplinas. Avaliações. Vamos ver aqui. Você está com três. É. Aqui está marcando três. Então, por que está certo? Acho que é porque... Como eu não lancei nenhuma aula, talvez o sistema tenha dado uma bugada. Mas tudo bem. Mas está ok. Então, vamos lá agora aqui. Avaliações. Critério de avaliação. Definir. Esse aqui já foi definido. Para você estar cortando aí a imagem. Deixa eu... Ajeitar aqui para mim aqui o... Para parar de cortar. Vamos melhorar aqui. Pronto. Então, vamos para esse daqui também. Três. Então, aqui. A data de hoje. Já pega aqui do buffer aqui. Vocês não estão vendo ainda, mas... Ele já permite aqui fazer o autocompletar. Aqui também dez. 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 Esse autocompletar não é da plataforma da escola. É do navegador aqui. É do Firefox. Dez. Agora que dá o copy-paste aqui. Naquele negócio lá. Opa. O que eu fiz aqui, gente? Não entendi o que aconteceu ali. Perfeito. Trabalho individual. Trabalho individual. Trabalho individual. Sim. É aquela mesma fórmula. A1 mais A2 mais A3 dividido por 3. Sintaxe incorreta. Vejamos. Dez pontos. Dez pontos. Ah, aqui. Dez PR pontos. O que aconteceu aqui, pessoal? Dez PR pontos. Vamos voltar aqui. Ah, aqui. Ah, está certo. Vamos lá, então. A1 mais A2 mais A3 dividido por 3. Perfeito. Critérios lançados definidos com sucesso. Vamos agora para a próxima. Lançamento. Não. Há variações. Definir. O Druga aqui tem que fazer em duplicata, né, pessoal? Vamos fazer EM-002 primeiro? Mas vamos consultar. Vamos consultar aqui o plano. Vejamos aqui. E aí, onde é que está? Vamos abrir aqui o Acrobat. Aí está o plano. Oito atividades. Veja que a sub não aparece lá na intranet. Porque ela é invisível, né? Ela vai pegar... Ela vai ficar aqui, ó. Numa dessas notas aqui, ó. Então, lá para a intranet, lá para o contact, não aparece sub. Não entra lá. Senão, não seria sub, né? Então, acaba sendo invisível lá. Vou voltar aqui para o contact. Oito atividades. O chato é que a gente vai ter que fazer duas vezes isso. Vamos lá. E aqui vai dar um pouquinho de trabalho. Vamos lá. Pegar primeiro aqui. Aqui vai mudar. Aqui vai ter um lance aqui. Meio chatinho. Vamos deixar aqui, ó. Instant by. Primeira. Segunda. Segunda. Terceira. Terceira. Quarta. Quinta. Sexta. Sexta. Sétima. E oitava. Ok. Vamos buscar aqui a nossa calculadora. Aliás, antes de buscar, vamos colocar aqui já esses valores aqui. Volto a completar. Não está funcionando aqui, gente. Dez. 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 Agora funcionou. Data, vamos colocar hoje também, porque não tem como saber, né? Quando aconteceram essas variações. Opa. O autocompletar não funciona aqui. Ah, sim. Porque eu fiz a terceira, né? Não tinha ido até a quarta em diante. Por isso que o autocompletar não está funcionando. Ok. Então, aqui o tipo. Trabalho individual. Trabalho individual. Para vocês não aparece aí as opções, né? Vocês não veem aí. Ok. Agora aqui tem a questão das aulas aqui. Vamos lá. Aqui vai dar um probleminha. Deixa eu abrir aqui a calculadora. Onde está aqui? Ela é na plataforma. Aí está. Veja, mas eu tenho 72 horas aula. Eu tenho oito atividades. Então, o resultado aqui é nove. Porém, as aulas são geminadas. Então, eu só posso fazer um lançamento par. De presenças e faltas. Eu não posso fazer um lançamento ímpar. E aí o que eu faço, pessoal? Então, eu tenho que dividir em dois segmentos. Então, a média de presenças por atividade é nove. Essa é a média. Mas, então, algumas terão peso oito e outras terão peso dez. Então, o que a gente faz aqui é colocar nas primeiras aqui uma quantidade menor de faltas. Porque as primeiras é onde tem mais probabilidade da pessoa se distrair e não entregar. Então, o que vai acontecer aqui? Então, essa daqui, são oito horas aula, quatro lançamentos. Segunda, terceira atividade, quarta atividade. Agora, da quinta em diante, são dez horas aula e seriam cinco lançamentos. Cinco dias lançados. Então, você tem que ficar muito atento a isso. Já teve aluno que se distraiu com isso e foi reprovado por falta. Porque, olha só, as quatro primeiras atividades valem oito. Deixa eu ver se eu coloquei isso aqui lá no plano. Vamos ver aqui. Não, não aparece ali no roteiro ali. Vamos ver. Então, seja como for, está sendo divulgado. Isso daqui é uma divulgação pública, né? Então, está publicamente divulgado. E vocês têm um link para esses vídeos, tanto na mensagem via portal didático, como no nosso site. Então, vamos lá. Então, olha só, se você deixar de entregar as duas primeiras atividades, por exemplo, você vai ter duas vezes oito, dezesseis faltas. Então, você não estourou o limite de faltas. Agora, se você deixou de entregar uma das quatro primeiras atividades e também deixou de entregar uma das quatro últimas atividades, você ficou com oito mais dez, dezoito faltas. Também não reprovou por falta. Mas, se você deixar de entregar duas dentre as quatro últimas atividades, aí você tem dez mais dez, vinte faltas. Então, você já estourou em falta. Ok? Então, tome esse cuidado. Jóia? Então, está devidamente comunicado aqui, esse detalhe aí. Para ninguém se atrapalhar. Então, quatro vezes oito, trinta e dois. Quatro vezes dez, quarenta. Trinta e dois mais quarenta, setenta e dois. Que é a nossa carga horária. Agora, aqui, vamos definir a fórmula. A quarta avaliação ficou faltando? Trabalho individual, pronto. Vejamos. É só ir catando aqui as oito. Veja que o peso na nota é o mesmo. Muda apenas o tempo, o peso na computação de presenças. Divide por oito. Ok, tudo certo. Confirmar. Joia. Agora que eu me lembrei que eu esqueci de fazer o copy-paste, né? Vamos lá, então. Mas ainda bem que dá para entrar aqui. Cadê? Vocês veem que vida de professor também não é fácil, né? Olha quanto detalhe. Quanta... Quanta coisa tem aí para resolver. Coisas que os alunos nem percebem. Nem sabem. E isso daqui, sem contar aquela questão lá de... do lançamento das ATARFs. No final de cada semestre. Quem já passou por aquilo lá sabe como é difícil fazer aquele lançamento lá pela internet. O quadro final. de notas e... presenças dos alunos. Aquilo lá é difícil pra caramba, hein? A gente gasta uma tarde fazendo aquilo lá. Sem contar o lançamento diário, né? De... presenças aí. Ok. Então, já guardei aqui no bloco de notas. Meu buffer. Agora, vamos voltar aqui. Disciplinas, avaliações, detalhe de avaliação, definir. agora que é o segundo bloco. É uma pena que tem que fazer tudo em duplicata, né? Podia ter uma opção de importar, né? Copiar de um para o outro. But não tem. Havia vários recursos interessantes que o contact, que a internet poderia ter para ajudar a vida dos professores, mas não tem. Mas já está muito bom assim, né? Eu sou da época, eu peguei a época em que isso aqui era tudo no papel. tudo no papel. Um verdadeiro inferno. Então, isso daqui é mil vezes melhor. Opa! Aqui veio aquela pegadinha lá. Pegadinha do malandro ali. Vamos lá. Ok. E agora, aqui, vamos caprichar no copy-paste. Primeira. Segunda. Terceira. Quarta. Deixa eu ver aqui como está aqui. Quarta. Quinta. Sexta. Sétima. E oitava. Ok. Agora, vamos ver aqui o tipo trabalho individual. Isso aqui eu já tenho prática porque eu já estou há dez anos fazendo isso. Agora, em 2022, acabou de completar dez anos que eu estou aqui. então, já é... são dois, duas vezes por ano, então, é a vigésima vez. Aliás, já fazem vinte vezes. Essa é a vigésima primeira vez que eu faço isso. ok. Vamos lá. Pegando aqui cada um deles. mais... Opa! Vamos ver aqui. a três, mais a quatro, mais a cinco, mais a seis, mais a sete, mais a oito. Oito. Divide por oito. Perfeito. Agora vamos para a IT-005. Vamos pegar aqui o plano. Vamos ver aqui. Estou procurando aqui o plano. Deu uma travada aqui também. Esse daqui é o plano mais difícil de todos. Porque é dividido aqui. Vamos lá. Cadê aqui? Não, é a definição mais difícil aqui. A variação do contact. Porque é dividido aqui. Então eu pego só 36 aqui. Então aqui na minha parte aqui, são seis atividades. Então vamos lá. Ah, e antes que eu me esqueça. Aqui eu tenho a minha sub. E o Tiburcio tem a sub dele. Ok? Então uma parte não interfere na outra. Vamos fechar aqui o plano. Então aqui são seis avaliações. Mas são seis da minha parte. Tem a parte do Tiburcio. Nós dividimos essa matéria já há muitos semestres. Então eu já sei que o Tiburcio gosta de fazer um único lançamento. Então ele vai ter apenas um lançamento para ele. Então seis mais um, sete. Pronto. E aqui o Tiburcio gosta de pegar a primeira coluna de lançamento para ele. Então as próximas ficam comigo. Então a gente já acertou isso aí. Então essa daqui é do professor. Paulo de Búrcio. Tem mais um nome aqui no meio, mas eu não lembro agora qual que é. Tudo bem. Aqui sou eu. Já vamos tacar aqui o copy-paste. Vamos ver aqui. Então essa daqui seria a parte prática. E aqui seria a parte teórica. Poderia ter copiado tudo junto, né? Eu vou deixar para copiar junto. Vamos lá. E também ele gosta de usar nota 10 aqui. Tal como eu. Então aqui é tudo nota 10. A data, vamos, pode hoje. Aqui o professor Paulo de Búrcio, ele pode entrar aqui e mudar isso aqui a qualquer hora. Então tal como eu, ele também tem acesso a esse conteúdo aqui. Então aqui eu vou colocar a minha parte, aqui eu vou colocar trabalho individual. O professor Paulo de Búrcio também está em regime remoto, tal como eu. Então aqui, vamos ver aqui. Eu vou colocar trabalho individual também. Aí se ele quiser, ele pode mudar aqui. Vamos lá. Agora que tem a questão aqui da carga, a carga horária. Nós decidimos que, aliás, decidimos não, isso aqui é automático. A metade da carga horária é dele e metade da carga horária é minha. Isso daqui não é escura nosso, isso aqui é padrão. Então, como ele tem um único lançamento, então aqui já seria metade do curso. Então, são 36 horas de aula, metade disso são 18. Então aqui são 18 horas de aula, 9 lançamentos. Agora, como é que ele vai fazer isso aqui, eu não sei. É com ele. Agora, para mim, sobraram 18 lançamentos. E são 6 atividades. 18 dividido por 6, 3. Deixa eu só ver aqui se eu não fiz errado. Isso mesmo. 3. Mas eu não posso lançar aqui fracionado. Agora, eu não estou muito bem lembrado como é que era aqui o negócio. Como é que eu tinha feito isso daqui nos outros semestres. Realmente são 18. 3 vezes 6. 18. Realmente, são 9 dias que ele vai lançar. Então, eu também vou lançar 9 dias. Agora, eu não me recordo como é que eu tinha como é que eu tinha feito essa questão aqui desses lançamentos no outro semestre. Eu tenho que definir isso aqui já. Então, se eu faço um lançamento, eu tenho 6. Se eu faço 2 lançamentos, eu tenho 12. E passou aqui de 9. Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou ter que fazer aqui uma... Um ajuste, não é mesmo? Então... Vamos pensar aqui em termos de lançamentos. 9. Então, algumas aulas aqui terão um lançamento? Ah, não. Ah, eu estou pensando no cálculo errado. Também são... É 1 hora e 24 da manhã. O som não está pegando aqui. Mas, vamos... Aqui, ó. Ir com calma aqui. Vamos abrir o Acrobat. Aqui está. 36 é a parte que compete a mim. 72 são o total. Aqui, ó. 72 aqui, ó. Que é a parte do Tibúrcio. Então... O cálculo aqui está errado. Vamos lá. Então... Aqui são 36. 36 aulas. Para as aulas aí. 18 lançamentos. Ok. Agora, esses 18 lançamentos... Para mim, serão divididos por 6. Aí, dão 3. 3 vezes 6, 18. Então, são 3 lançamentos. E 2 vezes 3, 6. 6 horas aula. Agora sim. Então, CV6, 36. Mais 36, 72. Perfeito. Então, aqui ficou perfeito. Joia. E aqui também faltou especificar aqui qual é a atividade. Então, eu vejo que a primeira atividade assíncrona, ela é a segunda coluna. Segunda... 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 Terceira... Terceira... Quarta... Quarta... Atividade assíncrona, né? Opa! Quinta... Atividade assíncrona, né? E sexta... E sexta... Todo semestre é isso daqui que tem que ficar fazendo. Muitas vezes os alunos pensam que isso daqui é automático, né? O sistema gera automaticamente, não. Somos nós que temos que fazer isso aqui. Eu nem sei se os alunos têm acesso a essa informação aqui. Se aparece no contact dos alunos. Acho que sim, né? Imagino que sim. Imagino que os alunos tenham acesso a esse tipo de informação aqui. Segunda... Então, vamos copiar isso aqui, porque tem que digitar de novo esse negócio aqui. Para a turma B ali. Eu não estou afim, não. Espero que o pessoal tenha compreendido bem como que essa divisão foi feita. Ok. Agora... Agora que vem a outra complicação. Essa fórmula aqui dá trabalho. Vamos ver aqui. Então, eu pego... A parte do Tibúrcio. Mais... Agora que vem a minha parte. Tomara que eu não erre aqui. Eu lembro que eu anotei essa fórmula aqui em algum lugar, mas... Agora eu não vou encontrar. Eu não quero perder tempo aqui. Estou com pressa. Então, essa daqui é a minha somatória. Agora, isso daqui eu divido por 6. Dividi por 6. Fecha. Agora, então, essa daqui é a minha parte. Essa daqui é a parte do Tibúrcio. Eu somei. Agora aqui, eu fecho parênteses. E divido por 2. Vamos ver aqui. Será que ele vai aceitar? Ele dá uma verificada aqui. Então, aqui está a somatória das minhas notas. Dividi por 6 que eu coloquei a média. Somo a parte do Tibúrcio com a minha. E divido por 2. Pronto. Vamos lá. Agora falta a última. Agora aqui é só... Copiar e definir. Tem só mais esse daqui. Então, 7. Vamos lá. Tudo de novo. Mas agora é mais rápido. Porque já pegamos a ideia. Vou tentar fazer bem rápido. Esse daqui. Pronto. Pronto. Agora é o copy-paste. Se ele fizesse a cópia da turma A para a turma B automaticamente, seria uma beleza, né pessoal? E mais, né? Se o sistema permitisse o professor importar de um semestre anterior para o seguinte. Já imaginou que maravilha? Não precisar fazer isso daqui para todos os novos semestres. Pronto. Vamos lá. Agora vamos inserir a fórmula. Bom, agora a gente já pegou a ideia da fórmula aqui, né? Então, aqui eu vou pegar a matéria do Tibúrcio. Mais a minha parte. Divide por 6. Divide por 2. Aqui a soma, aqui a média, e aqui também a média. Se alguém achar algum erro, me avise, coloque nos comentários. Opa! O que aconteceu? O que aconteceu? Está faltando um fechamento de parênteses. Vejamos aqui. Aqui está a soma. Aqui tem que fechar parênteses. Então, vamos lá. Pronto. Vejamos. Essa aqui é a minha parte. Agora, está aqui essa soma. Agora, divide por 2. Ok. Vamos ver então aqui. A variações. Está tudo definido. Pronto. Estamos concluídos. Então, pessoal, já são 45 minutos. Acho que então deu para todo mundo entender como é que funciona. Aqui o lançamento de notas e presenças. Então, acho que aqui ficou tudo bem explicado, tudo bem claro. Então, pessoal, vamos dar início então a esse semestre. Hoje já é o primeiro dia de aula. Teremos aula hoje às 1h15 e às 21h. Então, sejam todos muito bem-vindos. Falam, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL